Mas a primavera, a gente vai falar de flores, a gente também, olha só a roupa da André tá de flores, a minha também tá de flores, porque é a primavera. Agora, olha só esse armário, gente, olha esse rack aqui também, todo de jeans, todo esse trabalho aqui da artesã maravilhosa, Andréia Origom, bem-vinda, Andréinha. Obrigada, Cícero, bem-vindo, obrigada a vocês. Eu admiro muito o seu trabalho, primeiro pra beleza que ele é, mas segundo porque eu fiquei pensando aqui, todo mundo, você é de casa, eu tive milhões de vezes na minha vida, um móvel que, sei lá, dá aquela arranhada, eu tive, por exemplo, três filhos, né, aí o filho vai dar uma rabiscada. Ah, você pode repaginar, pode repaginar. Não, mas aí você não sabe o que fazer, você pensa, vou comprar outro, eu vou ter que lixar. Não, não, aproveita, reaproveita, fala tecido. E você repagina ele com tecido. Tecido floral, em jeans, como ficou móvel, ficou muito legal. Ficou lindo de morrer, lindo, lindo, vocês viram como é que tá, gente? Olha só, isso aqui é tudo repaginado, ela botou tecido em cima. Olha, agora eu queria ver como é que tava esse armário antes da gente dar essa repaginada. Quero ver como é que tava, mostra lá, gente. Olha, numa boa, gente, quantas pessoas eu já tive armário assim na casa. Mas foi legal de fazer, foi um desafio. Você tá vendo, aí você não sabe o que fazer, né, André, a pessoa vai lá e chama alguém. Aí você aproveita, aí vai e forra ele todo. É, você falou a pior coisa, ou descarta, né. E tem uma vantagem legal no final que eu vou te falar sobre esse trabalho também, que fica bem legal. Agora, vem cá, e olha só, esse armário daí se transformou neste daqui. Sente só, gente. Olha, a belezura. Não precisava descartar o armário. Quantas vezes a gente descarta porque não sabe o que fazer? Quantas vezes a gente até cansa de um móvel, porque não aguenta mais. O móvel tá até razoável. Dá uma transformada nele. E você dá uma transformada. Agora, eu queria mostrar, você começou pintando, não foi ele? Porque ele tava uma madeira muito escura, pra dar uma leveza, eu passei uma tinta e deu uma desgastada na tinta. A gente tem lá, olha lá, você fazendo esse trabalho. Aí vai, eu pintei aqui, né, com a ajuda do menino. Passei uma lixa depois, pra dar uma desgastada. Ok. E comecei o processo de colagem. Essa tinta que você usa, qualquer tinta de madeira? É, tinta à base d'água. Tinta à base d'água. Você pode passar e depois já lançar. Ali você escolheu aquela cor, já pensando aqui na combinação. Na combinação das estampas, é. Aí depois você começou a colar os tecidos. Depois eu comecei a colar os tecidos. Agora você vai mostrar pra gente como é que cola o tecidinho. É simples, é fácil, fácil, fácil. Todos eles falam que é fácil, gente. Fácil, vamos começar? Vambora, vambora. Então, vamos lá. Primeiro você tem que ver se o armário tá... Se tiver verniz, passa uma lixinha só pra dar uma arranhada pra cola dele ir melhor. Esse aqui... Se tiver verniz. É, mas é bom sempre passar uma lixa. É, porque tira. Então, esse já está lixado, tá? Tá legal. Eu vou fazer o processo rapidamente. Passou, tá? Pega o paninho úmido que a gente vai usar mais pra frente, dá uma limpezinha. Ah, pra tirar aquela coisa, a poeirinha que sai quando você lixa, né? Isso. Tá? Então, lixou, pano úmido, ok. A cola que eu faço, a medida é um por um. Ah, você faz uma cola? Não, é a cola normal, escolar, essa cola branca. Tá, que você cumpre qualquer jarro, você faz com dosagem. Eu diluo a cola em um copo de cola e um copo de água. Ah, legal. Pra ela ficar mais ralinha, melhor pra correr, tá? Então, eu faço essa mistura, tá bom? Um copinho de cola pra um copinho de água. Isso. Misturo bem, né? Isso é interessante saber, viu, gente? Bota a cola, não vai ficar brossa, não vai ficar brossa. Tá, tá? Ah, você passa direto, então, no móvel? Direto no móvel. Ah, pensei... A gente da pessoa que não sabe fazer as coisas, eu já pensei que você fosse botar no tecido. Não, não, não. Eu venho direto aqui no móvel. Tá. E, ó. Espalho a cola. Ok. Tá? Deixa eu passar um pouquinho pro outro tecido, não tem problema. Essa cola, exatamente, quando ela seca, ela fica transparente, né? Fica transparente. Então, não tem problema se ela passar por cima do tecido, entendi. Vai, passa a cola. E aí, eu começo a pegar o tecido. Você já corta de vários tamanhos diferentes? Já cortei de vários tamanhos. Isso, isso. Já deixo tudo preparado, cortado. E aí, eu vou posicionando, ó. Tá? Com o pano úmido, eu vou... Isso que é pra ficar bem lisinho, né? Pra ficar, pra tirar esses enrugados do tecido, tá vendo? Ok? Tá. Vou pegar outro agora. Vou pegar um menor. Adoro essas coisas, gente. Porque eu fico me achando que eu sou tão estabanada. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer... Tá vendo que eu vou ultrapassar um pouquinho aqui? Entendi. Mas não tem problema. Pode ultrapassar com a cola, então, um pouquinho em cima do outro tecido. Até porque não vai manchar o tecido. Tá. Tá? Ó. Agora, de novo, pega o paninho úmido. Pega o paninho. E vamos lá. Isso também é uma boa terapia, né? Ah, não acalma o ser humano. Acalma. Acho que eu tô precisando. É. Isso acalma o ser humano, gente. Eu vou com outro agora. Eu vou com um rosinha aqui, diferente. Vamos botar um rosinha. Tá. Olha que beleza que fica. E essa coisa que sobra aqui, depois a gente... Já vou tirar. Ah, você vai tirar? Eu comecei ali pra dar tempo de secar, porque só é bom remover com ele seco. Entendi. Tá? E vem cá, esse tempo de cola, rapidinho também, né, Andréia? Rapidinho com esse calor, então. Essa primavera já quentinha, né? Quer dizer, é um tipo de trabalho que você pode começar de manhã, você já tem seu móvel pronto pra receber um convidado à noite. Pode. Pode. Dá pra fazer todo o processo. Né? Até embaixo. No final, ele secou, tá todo pronto. Essa parte você vai tirar as sobras. O estilete você vem, ó. O estiletezinho, você corta a sobrinha ali, ó. Tá? Puxa, ó. Uma beleza. Ele ficou lindo. Vou tirar o do outro. Lindo, 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 lindo. Lindo, adorei. E realmente, eu vou te falar, Andréia, esse é fácil. É fácil. Fácil, rápido. Esse dá pra fazer. Inclusive, tirando a parte, eu diria assim, do estilete. É, não, uma coisa. Tirando essa parte aqui, que... Não, já tirei aqui, já tirei. Tirou? Tem a tesourinha aqui. Que uma criança não pode fazer, você pode fazer com as crianças em casa. Pode fazer com as crianças. É só cortar na medida exata. Pedir ajuda pras crianças, você pode fazer com a sua casa. Vamos fazer com a família toda. Agora, você também, eu reparei, que eu já... Você pensa que eu já não vinha aqui antes do programa e vinha olhar, porque eu achei uma beleza. Eu reparei que você forrou por dentro. Olha só isso, gente. Todo forrado, ainda botei uns portos acessórios. E aqui, essa ideia daqui? Aí dá pra botar um batom, um guardão. Esses bolsos que você botou... Ficou lindo, né? Então você botou com essa intenção? Botei com essa intenção. Do outro lado também tem, também é legal pra botar óculos. Do outro lado também tem? Do outro lado eu não tinha visto, eu já abri essa daqui. Ah, não acredito. Ficou tão bonito, dá uma bossa, né? Vai, fala. Ficou lindo. Aí você pode botar bikini de praia. Mas peraí, esse negócio, você botou o cós do... O cós da calça, assim, que eu tirei, aproveitei e botei ali. Pra pendurar os óculos. Você adorou nada, gostou? Tem, Adreinha. E só adorei isso. Ficou muito legal, né? Aí você pegou a parte da frente de uma sainha. Foi uma saia e a parte de trás da saia, ó. E a parte de trás. E aqui você falou que pode botar o quê, André? Ah, pode botar bikini de praia. Bikini de calcinha. Bikini de calcinha, exato. Fica legal. Meia, sutiã, olha só. Gente, é um aproveitamento também do armário, do espaço do armário, né? E outra coisa que eu senti também, gente, é que isso aqui tá cheiroso. É outra vantagem. E não é cheiro de cola. Não. É outro lance bacana ter um armário revestido assim, em tecido. Porque ele pode se transformar num ambiente, num enorme sachê. É só você pegar o seu perfume de preferência. Pera lá. Ó. Deixa eu ver que é o armário mais lindo. Aqui, ó. Pode borrificar nele todo, porque não mancha. Não, é claro. Ó o cheirinho, ó. Deixa eu ver. Olha que delícia que fica, ó. Hum, gente, ó. Nele todo. Televisão tinha que ter cheirinho, né? Porque comida e esse cheirinho. Não é, ó. E você pode estar ficando ele por dentro, por fora. Não mancha. Não mancha. E o tecido também segura o perfume. Segura, porque a gente coloca na roupa, não fica assim o nosso perfume? É. É a mesma coisa. Fica excelente. Amei esse armário, gente. E o ambiente fica perfumado com beleza. Olha que beleza. Lindo, lindo de morrer. E prático. Prático. Não só lindo, prático. Agora, gente, olha só. Aí tem esse rec aqui, todo de jeans, que eu adorei também. Todo revestido com jeans. Vamos ver como é que ele era antes, por favor? Olha lá. Era outra proposta, né? É, ele era bem bonito também, mas estava bem desgastado, tá vendo? Ele, na mudança, ele sofreu uns arranhões. É, nossa. Então tinha que reaproveitar, né? Aí outra, falei, vou fazer em jeans. Porque o jeans dá uma bossa, fica bonito, né? Ficou maravilhoso. Agora, isso que eu queria te perguntar. Porque o jeans é um tecido mais grosso. Mas é o mesmo processo. Ah, é? Só tu deixar a cola um pouquinho mais grossinha, mas é o mesmo processo. De colagem, de recortar, a mesma coisa. Não muda nada. Mas tem essa dica, então. Deixar a cola um pouquinho mais grossinha, né? Não diluir a cola. Usa ela como ela vem na embalagem, grossinha mesmo. Porque esse tecido é fininho, então a cola grossa não fica legal. Mas o jeans pode usar a cola normal e fica perfeito. Ótimo. E você acha que dura quanto tempo o tecido fino e o jeans também? Olha, eu tenho os armários meus lá. Já tem um que tem três anos. O outro eu fiz há pouco tempo. O jeans tem dois anos e tá perfeito. 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 Assim, quando você faz um móvel, que ele vai ser um aparador, o ideal é colocar um vidro. É lógico. Porque a poeira que vem de cima é diferente da que encosta, né? Claro. Ela sempre faz uma crosta. Mas a habilidade tem que também ter cuidados, né? Limpar com atenção, mas... Tem alguma coisa de limpeza específica? Não. Eu só passo espanador, espanador, mais nada, mais nada. Aqui tá legal. A gente já tem aqui uma mensagem aqui pra você, olha. É aproveitar, repaginar, transformar. Eu adoro isso, tem gente que joga fora só porque arranhou. Não, eu gosto de pegar tudo que jogam fora. Me dê. Ah, você pega... Pois é, você tem móveis em casa que você repaginou totais, né? Todos são repaginados. Todos? Todos são... Assim, não quero... Olha lá, olha o armário da Andréia, gente. Esse eu ganhei também, ia pro lixo e eu falei, não, peraí. É beleza de armário, ainda bem que você fez isso. Esse eu pintei também e dei uma quebrada, uma desgastada, ó. Uma coisa... Olha isso, que lindo. Ficou lindo esse jeans, né? Andréia, como ficou moderno isso, Andréia. Bem legal. Tem uma poltrona, não sei se eles filmaram, que é bem bacana. Nossa, esse armário ficou muito... Essa comodora ficou muito moderna. Ó, é mais ou menos assim, igual. Ó, também forrei todo por dentro. Até pra lugares, assim, públicos, até lugares comerciais, restaurantes, lojas. Também uma botinha que você botar, né? Olha, isso é uma vitrola. Antiga. Olha o sofá. Isso aí também é uma poltrona que eu peguei. Poltroninha. Tava numa oficina mecânica, aí os caras sentados, eu fui lá e falei, ai... Gente, sua casa é um escândalo, Andréia. É bem legal. Olha que barato. Ficou com o vídeo que eu tô com... Isso. Bem legal. Ó. Andréia, adorei essa ideia maravilhosa. Obrigada, meu Deus. Não, e realmente é fácil.